Olá, gatas e gatos! Tudo bom com vocês, meus amores? Hoje eu vim trazer a resenha da nova base da Natura Una, a base fluida HD. Então, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Hoje eu vim contar pra vocês todos os detalhes dessa nova base aqui da Natura, a base fluida HD. Vou contar pra vocês a minha experiência com ela, lembrando, eu sempre que faço resenha de base, eu lembro pra vocês qual é o meu tipo de pele. Eu tenho a pele bem seca, mas eu transpiro demais no rosto. Então a minha pele é um pouco diferente, mas é a minha experiência que eu vou passar pra vocês. Moro no Rio de Janeiro, que é um calor absurdo, então todos esses fatores contam no resultado final da base. Mas antes de tudo, eu quero falar pra vocês o que a marca promete a respeito da base. A base fluida Natura Una conta com tecnologia avançada, que permite disfarce total de imperfeições, sem deixar a maquiagem evidente em frente às câmeras e a olho nu. Além de auxiliar na melhora da firmeza e suavizar as linhas. Com uso contínuo, possui ação anti-sinais. Aí aqui também vem dizendo os benefícios que ela traz. Eu recebi essa base da minha gatinha Lívia. Meu amor, um beijo enorme pra você. Muito obrigada por mais uma vez me enviar produtos da Natura que eu tanto queria. Muito obrigada de coração. Pra quem não sabe, a Lívia tem um espaço digital. Ela é revendedora da Natura, então eu vou deixar aqui no box de informações o link que vai direto pra loja dela. E lá todo mês tem descontos bem especiais pra vocês. Então dá uma conferida no box de informações que ela entrega pra todo o Brasil. Então muito obrigada, Lívia, mais uma vez pelo carinho. Mas essa base vende tanto com as revendedoras da Natura quanto nas lojas físicas da Natura. Porque vocês sabem que a Natura agora está abrindo várias lojas físicas nos shoppings. Nas lojas físicas não tem desconto, tá? Você paga o valor cheio do produto. E nas revendedoras você tem os descontos. Lembrando que o site da Natura também é incrível, é ótimo. Também tem várias promoções. E eu estou olhando o preço dele aqui agora. O valor cheio dessa base é R$99,90. E agora no site está R$79,90. A gente sempre quando fala dos produtos da Natura Una, eu sempre falo pra vocês que é uma linha superior. Tem tecnologia de tratamento. Então todos os produtos da Natura Una, eles têm o valor mais elevado sim. Sem contar com a embalagem que é um show à parte dessa linha, né? E eu vou mostrar pra vocês agora no detalhe a embalagem dessa base. A base já vem nessa nova embalagem da Natura Una. Essa caixinha aqui toda bege, com detalhes em rose gold e letras roxinhas. Aqui na frente vem o nome da base, prometendo alta cobertura, ação de sinais e alta definição. Tem 30ml de produto. Aqui ao lado do código de barras vem a cor, o lote e a validade. Sem testes em animais. E aqui vem várias informações também sobre a base. A embalagem da base em si também é nova. É bem parecida com a embalagem da Matte Gold. Ela é de vidro, um vidro fosco, com a tampinha em rose gold. E aqui também tem as informações sobre a base. E aqui atrás também. Aqui vem a cor, o lote e a validade, mas bem clarinho, quase imperceptível. Só dá pra você ver olhando bem de pertinho. Mas tá aqui. O aplicador é de pump. Ele é um marrom meio vinho. Eu gosto muito desse novo aplicador das bases da Natura. Porque realmente eles saem com bastante precisão, sem desperdício de produto. Eu amei esse novo aplicador. Eles lançaram oito cores na cartela dessa base. E mais uma vez eu digo que oito cores é pouquíssimo, né gente? A gente precisa trabalhar, a gente precisa insistir pra que o mercado nacional abra mais cores nas cartelas das bases. Porque oito cores realmente é muito pouco. Mas enfim. A minha cor é a beige translúcido, que é a cor mais clara. Um detalhe muito importante também é que essa base tem um perfume. O cheiro é muito parecido, na verdade idêntico ao cheiro da base Matte Gold e também da Natura Una. Aquele perfume bem presente. Então pra quem não gosta, tem sensibilidade, fica longe. Porque realmente o cheiro é forte. Depois de algum tempo ele vai amenizando. Mas você ainda sente um pouquinho. Então assim, foi um ponto que eu achei negativo. Porque eu acho que eles colocaram perfume demais nessa base. Mas eu não me incomodo, tá? Falo pra vocês porque muita gente se incomoda com o cheirinho. Mas se eu percebi, é porque realmente é bem forte. Então agora vocês vão ficar com a aplicação e com os updates. Pra vocês verem todos os testes e todos os detalhes como essa base se comportou comigo ao longo de um dia bem quente aqui no Rio de Janeiro. A gente vai começar a aplicação. E é super importante dar aquela agitada na base. Porque essa base é bem líquida. Esse pump aqui, ele é muito incrível. Essas novas embalagens da Natura estão maravilhosas. Maravilhosas. E esse pump você consegue aplicar direto no rosto. Eu tô fazendo isso com as últimas bases. E olha só. Ele é líquido, mas ele não é aguado igual a base Serum. É uma base super fácil de aplicar. Só que essa cor aqui, ela tem o fundo bem rosado. Ela tá bem o tom da minha pele. Acredito que a próxima cor ficaria escura pra mim. Mas o fundo dela é rosado. Então, eu acho que eu vou comprar a próxima cor que tem o fundo amarelado. E misturar com essa aqui. Pra dar uma quebrada nesse rosa. Não é rosa pink não, mas eu gosto da base um pouquinho mais beige. Mas dá super pra usar. É porque não dá pra mostrar direito. Porque a luz daqui é muito fria. Olha, abaixei um pouquinho a luz pra vocês verem. A cobertura. Ela tem uma cobertura de leve pra média também. Uma cobertura que eu gosto muito. Ela é uma base que ela tem uma textura super levinha na pele. Então, ela não fica marcando as linhas, né? A princípio, assim que você aplica. Olha. Mas eu consigo ainda ver as manchinhas aqui do meu rosto. A minha olheira tá bem aparente. Tá vendo? Ela é uma cobertura de leve pra média. Tá? Mas eu gosto bastante. Aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês. É porque eu apliquei pouquíssimo aqui próximo da minha olheira. Então, vai aparecer aqui. Deixa eu aplicar um pouquinho mais. Ela rende bastante também. Eu gostei da textura dela na minha pele. Porque não parece que eu tô de base. Eu amei isso, né? Ela achei super bonita. Muito natural mesmo. Mas ela tem uma cobertura boa. Que é de leve pra média. Olha a minha olheira como tá bem aparente ainda. As manchinhas do meu rosto. Deu uma tapadinha, mas eu ainda consigo ver. Mas eu amei essa cobertura. Mas fica bem claro que é uma cobertura de leve pra média. Tá bom? Já falei isso um milhão de vezes. Mas é bom deixar registrado. Vou aplicar aqui do outro lado. A forma que eu mais gostei de aplicar essa base é com o pincel. Por quê? A esponjinha, ela tira mais a cobertura dela. E como ela já não tem uma cobertura muito alta. Se eu aplicar com a esponjinha, ela fica com a cobertura bem transparente. Ou então com a mão também, né? Pra quem tem costume de aplicar com a mão. Então eu indico ou com a mão ou com o pincel. E fica muito bonita a cobertura dessa base com o pincel. Muito bonita. Olha só. Ela é uma base semi-mate. Mas ela deixa essa luminosidade. E eu gosto muito pro meu dia a dia. Eu acho que fica incrível. Porque até quem chegar pertinho, não vai ver que você tá de base, sabe? A pele fica muito bonita. Mas eu sinto necessidade de aplicar corretivo, olha. Mas fora isso, a pele fica linda. Dá uma ótima uniformizada no tom da pele. Agora eu vou esperar dar aquela secadinha. E vou voltar com o teste da água e o teste da transferência pra vocês verem. Agora já se passaram mais ou menos uns 5 minutos. Não secou totalmente. Inclusive ela tá transferindo aqui na minha mão, ó. Só de fazer assim. Então é uma base que precisa ser selada com pó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela transfere bastante, tá? Assim. Já vi bases que transferem mais. Mas essa base ela transfere bem. Olha isso. Então é super importante selar a base com pó, tá bom? Agora eu vou fazer o teste da água. Pra gente ver se ela é resistente à água. Joguei bastante água. Estou um pouco arrependida. E olha, aqui no espelho... Eu não estou vendo ela abrir. E nem a água escorrer suja, sabe? De base. Mas a gente vai ver aqui. 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 Continua transferindo bem. Na verdade, bem menos do que sem a água, né? Mas transferiu. Pelo que eu vi, ela é uma base resistente à água. Mas não é a prova d'água. Porque ela não escorreu. Quando a gente fala que a base é resistente à água, é justamente isso. A gente joga a água no rosto e ela não abre. Ela não escorre. Agora a prova d'água é justamente quando ela não escorre. Ela não transfere nada. E essa aqui, ela transfere tanto sem água quanto com água. Outro detalhe que eu percebi é que ela deu uma leve acumulada aqui na minha linha abaixo dos olhos. Mas bem de leve mesmo. Mas aqui mesmo na minha linha do sorriso, ela não acumulou. Então, eu gostei assim dela. Gostei bastante, ó. Mesmo depois de tirar bastante base, no caso, ela não saiu completamente, tá vendo? E outro detalhe é que a gente precisa selar ela pra ela funcionar. Porque senão ela vai transferir pro seu celular, na roupa das pessoas. Um outro ponto super positivo dessa base é que ela não evidencia os poros, sabe? Ela dá uma leve disfarçada. Vocês sabem que eu tenho muitos poros aqui no centro do meu rosto. E ela dá uma leve disfarçada, olha. Tá vendo? Eu consigo ver meus poros, mas eles não estão abertos. E eu gostei muito disso. Outro detalhe é que ela aceita camadas. Então, você consegue um pouquinho mais de cobertura se você aplicar uma segunda camada. Mas é importante que cada vez que você coloca mais produto no rosto, mais tendência ela tem de marcar as suas linhas. Então, uma camada é mais do que suficiente. Mas é importante ressaltar que ela aceita camada tranquilamente. Então, agora eu vou finalizar a minha pele. Eu vou aplicar corretivo porque eu vou passar o dia. Hoje o dia tá bem quente. Agora são meio dia. Tenho que ir na rua ainda hoje. E a gente vai ver se ela é resistente ao suor e etc. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar corretivo, finalizar a pele com pó e daqui a algumas horas eu volto pra mostrar pra vocês como a base está se comportando. São 5h47 da tarde. Eu estou usando essa base há mais ou menos 6 horas. E hoje o dia tá bem quente. E como vocês estão vendo, a base tá intacta na minha pele. Já escovei o dente e nem aqui em volta dos lábios saiu. Que no nariz também tá bem intacta. Lembrando que eu selei a base com pó. Porém, eu não indicaria essa base pra quem tem a pele extremamente oleosa. Porque mesmo selando, com o passar das horas, principalmente hoje que o dia tá bem quente, a base ela vai ficando meio colentinha. Não é colentinha. Ela não fica sequinha, sequinha, super mate. Mesmo selando com pó. Pra mim não é nenhum incômodo. É uma base excelente pra quem tem a pele seca como a minha. Mas como eu faço resenha pra todo tipo de pele, eu vim aqui falar sobre isso com vocês. Agora, depois de algumas horas, ela marcou bem de leve aqui essa minha linha. Mas muito de leve mesmo. E não tá me incomodando, porque tem base que marca muito mais. E o que eu gostei é que ela continua bem intacta. Pra quem tem pele seca, até pele mista, essa base vai funcionar muito, tá? Eu gostei bastante dela mesmo. Fim do dia, agora são 11 horas da noite. Então, no total, eu fiquei 11 horas com essa base num dia super quente e abafado. E eu vou falar pra vocês que essa base me surpreendeu muito em relação à durabilidade. Porque ela é uma base leve, porém ela dura muito na pele. Um detalhe é que eu não indicaria pra quem tem a pele oleosa. Mas se você tem a pele oleosa e usa essa base, gosta dessa base, compartilha com a gente aqui nos comentários, tá bom? Mas eu senti que ao longo do dia acontece aquilo que eu falei pra vocês. Justamente por hoje estar um dia bem quente, ela vai ficando meio cremosinha em algumas áreas, tá vendo? Agora, no geral, ela ficou bem intacta. Mas aqui no meu nariz, ó, aqui saiu. Aqui também. Um pouquinho aqui também. Mas, no geral, ela resistiu super bem. É uma base que realmente é de longa duração e eu gostei muito. Eu, particularmente, vou usar bastante essa base. Pretendo comprar a cor mais amareladinha pra dar uma misturada. Quando você finaliza a pele, ela não fica tão rosada. Ela não é uma base pink, sabe? Mas ela tem aquele fundo levemente rosado, sim, que eu sinto diferença do meu rosto pro meu pescoço. Mas eu pretendo comprar a segunda cor pra dar uma misturadinha e eu acho que vai dar super certo. Então, no geral, ela é uma base de longa duração. É uma base resistente à água, porém não é à prova d'água. E ela tem de leve pra média cobertura. E eu gostei muito mesmo dela. E aí, o que vocês acharam? Eu, particularmente, gostei muito dela. A cobertura dela é muito bonita. Realmente não parece que você tá de base. Porém, eu discordo da marca em dizer que ela é uma base de alta cobertura. Na minha pele, ela não ficou de alta cobertura, como eu mostrei aí pra vocês. Mas eu gostei muito da cobertura dela, que é o tipo de cobertura que eu tenho mais gostado. Outro detalhe é que eu ouvi algumas meninas falando que essa base aqui, ela é a reformulação daquela primeira base líquida da Natura Una. Eu não tenho essa informação correta pra dar pra vocês. Até dei uma pesquisada, mas eu não encontrei nenhuma informação concreta sobre isso. Mas vocês que são revendedoras da Natura, deixem aqui nos comentários se realmente essa base é a reformulação daquela primeira base. Pra eu ficar sabendo. Porque realmente eu não posso afirmar pra vocês isso. Mas fica aí no ar. Então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostaram, por favor, não esqueçam do meu joinha, se inscrevam no canal e me sigam nas redes sociais, que é por lá que a gente fica mais pertinho. Um super beijo pra vocês e até a próxima. Tchau!